Vá, vó, 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 vó. Aí pessoal, agora a gente vai iniciar a pescaria, veio uma moto, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze moto. E aí branco, beleza? Tu pesca curuca também? Quero ver se tu é bom mesmo. O mais considerado é Val aí, ele sempre quando ele vem ele bota para atorar. Doutor, ele pegou quanta Val? Oitenta e nove, foi? Setenta e nove. Não é brinquedo não, vó. Agora a gente vai iniciar aqui a pescaria, pessoal. Agora a gente vai iniciar os passeios aqui. Pessoal, estão tudo aí. Oi? Tá querendo passar, acho difícil. Eu vou passar descalço, que é melhor. Aí, ó. Cuida. Aí, ó pessoal, a dificuldade aqui é grande, viu? Mas a gente vai vencer o nosso corpo. Aí, ó. Não é brinquedo não, vó. Aqui é rojão. Aí, ó. Olha só o topo dali. E aí Valmi? Só de boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Vem aí. Pessoal, o rio parece que tá mais cheio hoje, vó. Não é brinquedo não. Não. Olha aí, ó. Cuidado, cuidado. Olha aí, pessoal. Pessoal, tá tudo ali agora pescando. Agora vou ver com o Val. E aí? Não pega assim ou não? Não. Tu tá um pescador rio danado, isso? Seu nome é? Seu nome é? Cristiano. Cristiano. Olha aí, pessoal. Disseram que o Cristiano era o melhor pescador da região. Trouxeram ele aqui hoje pra ver se ele dava em Val. Aí que da hora, pessoal. E aí, Val? Já começou ou não? Vai agora. Ela dá um pulo, né? É. Aí. Vai pescar não? Eu? Sim. Eu só fui mais olhar. Vou te tomar um banho depois. Regado tá bom. É. Cadê tu, Cláudio? Bora, bora, bora. Bora, filha aí, mano. Acordei quatro horas da manhã, rapaz. E eu, caixinho dormindo. Capaz, tá ruim dessa mulher pegar a curuca, viu? Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim, ó. Agora a gente vai te dar uma pesca. E agora eu vou ensinar esse jogo como é que te pesca, viu? Sim, é. Vou te fazer só tá com a mão. Eu vou te acertar. Agora eu vou ensinar a pescaria. Eu vou te acertar. É. Vou te ouvir que tá lá. Vamos 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 lá. Tchau, tchau. Mas vai ter que pegar, tem o dia todinho, tem o dia todinho para pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É isso mesmo Bora, puxa pra sair É isso mesmo pessoal, agora vamos que vamos Abraço aí a todos, cuida